Bem-vindos, galera, a mais um vídeo de feedback dos alunos. Se você quer participar desse desafio e principalmente aprender Photoshop do básico ao avançado, então acesse meu site rafaelsano.com ou clique no primeiro link da descrição. Bora pro vídeo! Vamos começar com a arte do Bonnie Art Design. Eu gosto muito das cores, a composição é bem bonita também, o jogador comemorando exatamente na hora do ponto, então tem uma história, tem um movimento, eu gosto muito disso, mas temos também alguns pequenos problemas. O jogador em primeiro plano ficou muito pequeno, ele poderia estar um pouco mais pra cima, preenchendo mais espaço da imagem, ou então o chão também um pouco mais pra baixo. Tem uma luz azul passando na cabeça dele que eu não entendi muito bem, não sei se daí foi algum erro de máscara se acabou passando, mas de todo jeito eu retiraria isso, e eu não sei se as partículas do cenário estariam tão visíveis, já que tá tudo bem desfocado. Mas é isso e uma ótima arte, Anders. Aqui com a arte do clique direito, temos uma ambientação bem gostosa de se ver, eu gosto bastante dessa fumaça, da neblina, as áreas de sombras ficaram um pouco pesadas, mas ainda estão no limite, somente na parte de cima do seu cenário ali nas pedras, que perdeu um pouquinho de informação. No background ficou meio misturada luz azul e vermelha, tudo bem que esse daí segue o estilo de Stranger Things, né, luz vermelha, mas eu acho que se fosse tudo azul, daria mais contraste, e esse daí seria o ponto principal, então, que eu mudaria na sua imagem. Bela cena e parabéns. Aqui é a arte do manhã, e se eu consigo ver uma evolução a cada participação sua, cara, então continue que esse daí com certeza é o melhor caminho. A cena completa ainda ficou muito na vertical, se fosse postar no Instagram, ele ia perder uns 30, 40% da imagem, então eu aconselho começar ela um pouco mais quadrada. Isso daí daria problema depois pra postar nos stories, mas enfim, né, o importante é postar no feed. Agora correções, o seu personagem não está seguindo a perspectiva do cenário, ele ficou meio que flutuando e o chão parece que tá lá embaixo. A lua, quando ela tá muito grande e também muito iluminado, fica bem difícil de observar as estrelas, e tudo ficaria meio que azulado apenas. Essa cena aconteceria em um planeta que não tivesse a atmosfera que nós temos aqui na Terra, onde mesmo de dia ou então de noite, independente do horário, né, você sempre vai estar observando as estrelas. Se fosse o caso, então tá correto. Mas é isso, manhães, parabéns, cara, e continue sempre. A arte do Math Comics, que seguiu bem com as tendências, o Sonic, Pikachu, por tal do Doutor Estranho, tá muito irado isso. Agora, como a fonte de luz principal está exatamente atrás dos personagens, e está lentamente muito forte, então praticamente todos os elementos no primeiro plano estariam silhueta. A menos se fosse alguma coisa que tivesse no chão, porque ele receberia essa luz na parte de cima e um pouquinho do lado também. As sombras também precisariam estar mais duras, seguindo bem o formato dos personagens e tapando todo o seu primeiríssimo plano. Mas é isso, muito, muito boa, Math. As últimas duas artes, que foram mais pontuadas também nessa versão do desafio, começando pela arte da Paula, o conceito e a composição ficaram muito incríveis, todas as sombras respeitando muito bem também a iluminação. Quanto ao realismo, eu ajustaria a iluminação atrás do personagem, deixando ela mais potente perto da cabeça dele, e perdendo essa potência quanto mais fosse próximo da bunda dele. Agora, foi um esquema bem legal deixar o personagem mais saturado para gerar mais atenção, porém, talvez, passou um pouquinho do ponto no tom de pele. Tirando isso, tá tudo muito interessante, eu não faria melhor, e parabéns, Paula. E fechando com a arte do Sun, que tá mais próximo do meu trabalho, então me chamou também mais atenção. As cores estão lindas, com contraste bem potentes, talvez o modelo poderia estar um pouco mais escuro, mas principalmente, diminuiu essa luz super potente no background. Essa luz ficou parecendo que tem um outro planeta mais iluminado naquele local, e se foi isso, eu não vejo tanta necessidade, porque já tem um outro planeta gigantesco atrás dele. Mas ela chegou ali perto do seu 100%, né, na iluminação, tirando as informações de nuvens e montanhas. E é o que eu sempre digo, hoje em dia nós estamos comprando câmeras cada vez mais caras, e também potentes, então manter essas informações é algo muito, muito importante. Você que assistiu até aqui, na quarta dia 15, estaremos iniciando o maior evento do ano, um desafio de manipulações com vários prêmios. Não perca essa chance, galera, de subir a sua carreira, de conseguir demonstrar o seu trabalho, conhecer mais pessoas, você só precisa entrar no nosso grupo do Telegram, o link tá lá na bio do meu Instagram, e lá eu vou passar todas as informações mais importantes, e sempre com antecedência. Muito obrigado por ter assistido, e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau! Obrigado.